Eu odeio esses mano, eles são turmantes É melhor tomar cuidado, para não cair na minha Não me pergunte nada, só quero ficar na minha Eu não vejo o futuro, eu não sou a de mim Olhar pro lado, me chame procurando, eu compro Você tá fazendo o meu pé, sabe que eu te compro Esse cara programado, parece que eu não morro Porque eu ando essa cena, eu não sei não Ela disse que é uma roda no meu estilo Bem, você só quer brincar falando Mas qualquer coisa que eu faço, eu faço Eu tenho um objetivo, e de quem eu faço Essa é a beleza, eu vou ligar pra mim Eu estou com o meu bolso cheio de louco, eu vou sair um disparado Eu não vou ligar, mas como eu já disse Eu não vou ligar, eu vou ser essa coisa Eu não vejo o que eu acredito Eu odeio esses manos, eles são fumantes É melhor tomar cuidado, para não cair na minha Não me pergunte nada, só quero ficar na minha Eu não vejo o futuro, porque não sou a de mim Olha pro lado, me chame, procura, não encontro Cê tá sabendo, não quero saber quem te comprou Esse cara programado, parece que eu não morro Que eu amo essa cena, que eu não sou Ela disse que se amarrou no meu estilo Baby, você só quer brincar com o meu Mas qualquer coisa que eu faço, só faço Tô no objetivo, e de quem eu faço Essa é a lei, eu não sei o lugar pra mim Tendo com o meu bolso, cheio de luz, você é um espada Me grita no meu, como eu já disse Eu não me perguntei, mas essa é a segunda E eu fijo que eu acredito